Eu chego devagar, mas posso acelerar Correndo em mais a pista, quando uma bala assustou na quadra É pra ganhar, batera, imbatível, habilidoso, imprevisível A homenida que ninguém se enquadra na porra do meu nível Correndo em todo mundo, eu quero ter quem vai ser capaz de me parar Tomem cuidado, eu não senti tanto arrapo de sua luz de seca Com o que eu tenho habilidade de tudo, posso fazer Tô muita perfeição, reimposta em um só ser Com os peças firmes no chão, tô voando, tô baixo Flexionando, reembolsando, vovando, dando modo assalto Aprendoso, rancoroso, pouco rigor, sempre com você não pode me vencer Só quem me ganha é o mesmo, foguete nos pés, quebrou muralha Não importa o seu tamanho, eu finalizo com enterrada Vou orientar, quietar, tô aqui para ganhar Minha habilidade se destaca, faço chacina na quadra Tô pega, acende o peso, segura essa enterrada Mais pesado que o terro no verso, rima pesada Subestime, predador, não preciso de impera Pra te deixar no chão Almine, o aster de aureli E quero ver, quem pode me vencer Cadeira no ar, tenho 100% pra derrotar você Tipo bandeira, na quadra eu estrago Almine, daí que fofoda, não moto assalto Teme a geração, mas o que eles temem é a mim Com apenas o olhar está declarado o seu fim Ele tenta me copiar, mas só me lida a dia que é falha Até parece que vai me ganhar com essa copia parada Na quadra ninguém me para, rápido como Roma, uma balada Quebrou muralha, feita uma boleta, pergunte a mura, saco e para Minha habilidade rara, não só falha, olhe bem pra minha cara Eu sou, eu sou, o rosto do baralho Pregui, quero ver, quem pode me vencer Cadeira no ar, tenho 100% pra derrotar você Tipo bandeira, na quadra eu estrago Almine, daí que fofoda, não moto assalto Ha, mais uma vez Tamo junto mano A pobreza bem de dentro é o ato de ajudar Dá um like, compartilha, se inscreve se gostar Tchau 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 Tchau